A sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagos foi mais uma vez marcada por bate-boca entre vereadores devido a um projeto que foi aprovado que altera a maneira com que os requerimentos são solicitados pelos vereadores ao Executivo. Ontem os vereadores de oposição bateram boca com os vereadores de situação porque não concordaram com a aprovação desse projeto. Foi uma sessão mais uma vez tumultuada, teve vereadora que perdeu, enfim, desceu um pouquinho do salto, acabou falando alto com alguns vereadores, disse que até iria se dar vontade era avançar em alguns vereadores ali, situação meio complicada e feia para o Legislativo de Três Lagos. Apesar disso tudo, depois eu conversei com o presidente do Legislativo, o doutor Cassiano Maia, que fez uma avaliação da sessão e desse projeto que foi aprovado. Realmente, a Câmara Municipal estava com o primeiro entendimento de um voto político, esse voto político não estava aprovando os requerimentos da oposição porque enxergava que a oposição não estava fazendo requerimentos de forma ética e de forma necessária para ajudar e auxiliar o município de Três Lagos. Só que isso a população começou a sofrer como se fosse ataques da oposição, sendo a oposição colocando que eles estavam sendo tolindo de obter informação. E não era esse o objetivo e nós, todos os vereadores, resolvemos nos sentar e realmente fazer o que a Constituição Federal permite a todo brasileiro, que é a Lei de Acesso à Informação. E nós, vereadores, então, resolvemos que não vamos mais submeter nenhum requerimento à aprovação de plenário e que a partir de hoje está todos os vereadores abertos, está todos os vereadores autorizados a fazer os seus requerimentos frente a todos os órgãos públicos, obter as suas informações, porque haja vista, esse é o objetivo, nós temos que ter essa transparência e aqui não vai ser diferente nem na nossa Câmara Municipal e nem na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. Bom senso precisa prevalecer sempre, né, presidente? Sem dúvida, nós estamos aqui dotados disso, desse bom senso, tenho certeza que os vereadores da base estão juntos com esse bom senso. A gestão Ângelo Guerreiro cada vez mais mostra trabalho, planejamento, coerência e o resultado são as obras entregues a toda a população e a gente vê aí uma aprovação de toda a comunidade translagoense em prol dessa gestão. Porque às vezes a gente vê que a minoria não aceita a decisão da maioria, né? Exatamente, a minoria vem aí se esbravejando contra a maré, a maré é uma maré de bons resultados, a maré é uma maré de coerência, de honestidade, então não tem porquê a gente ficar aí brigando e fazendo com que haja um retrocesso para a nossa população translagoense. Obrigado. Vamos lá.